Bom, falando então agora do Flatlist em específico, né, pra gente poder implementar ele O que a gente precisa entender? Alguns tipos de lista, né Então, no React Native, a gente tem o ScrollView, que dá pra você trabalhar com listas pequenas, tá Mas a funcionalidade dele não é bem trabalhar com a lista, mas ela permite um certo scroll Porém, ela tem um foco de fazer o scroll da tela em específico, né De uma área em específico, pra que você possa ter uma movimentação de conteúdo Então, se eu tiver uma lista aqui e ela estourar na minha tela, eu posso ter um ScrollView Porém, isso pode não ser muito performático, né Porque o ScrollView, ele seria pra permitir o scroll daquela seção ou daquele component Porém, se eu precisar carregar muitos componentes e tal, isso pode não ficar muito interessante E aí, então, o React Native tinha, como a gente viu lá A gente tinha o ListView, por exemplo Vocês podem até encontrar conteúdos na internet do ListView Porém, ele foi substituído por uma nova forma de usar listas no React Native bem mais performático Então, o ListView é antigo Como a gente falou, a gente ia falar dele Era a primeira forma de implementar a lista no React Native E agora ele foi substituído pelo FlatList O FlatList, então, ele é usado pra implementar listas no React Native de uma forma mais performática Porque diferente do ScrollView e melhorado, né Na versão do ListView, que foi atualizado pelo FlatList Ele carrega uma lista em específico Porém, ele só carrega os dados que estão em exibição na tela Isso ajuda muito na performance e é mais indicado pra carregar uma grande quantidade de dados E por padrão, ele vai ter um scroll automático A gente não precisa usar um ScrollView pra escrolar Então, quando ele entender aqui automaticamente Que a nossa lista, ela ultrapassa o limite da nossa tela Ou do nosso component Ele vai fazer o scroll por padrão pra gente Então, a gente usa o FlatList hoje em dia Se vocês encontrarem exemplos com o ListView Vocês já vão saber também que está desatualizado E precisa ser implementado com o FlatList Procure sempre por FlatList A gente tem também SectionList Só que o SectionList, ele é mais indicado pra um outro tipo de listas Então, a gente vai usar o SectionList Pra quando a gente tiver vários arrays Então, vamos supor que eu tivesse vários arrays de dados E dentro de cada array de dado, eu tivesse os dados que eu quero exibir Pra isso, o React Native indica o uso do SectionList Então, você tem seções de listas No nosso caso, como a gente vai calcular o MC E vai exibir em seguida logo abaixo A gente vai ter uma lista única aqui Um array dentro do nosso State Nós vamos usar o SetList E vocês vão ver que é bem tranquilo de implementar Nosso primeiro passo, então É aqui em cima Importar o FlatList Pra que a gente possa utilizar ele E nós vamos começar criando um State Então, nós vamos criar um State IMC List Porque nós vamos ter uma lista de MC, certo? E nós vamos ter o Set IMC List, ok? Até aqui tranquilo, né? E a gente vai ter um... Os State A gente vai ter um Array aqui, pessoal O que a gente vai armazenar nesse Array? Vamos armazenar todos os MCs calculados Certo? Pra isso, pra que a gente consiga A cada vez que houver um cálculo aqui Que a gente fizer um cálculo Armazenar Nós vamos aproveitar essa função aqui Porque ela é chamada aqui, né? Quando o nosso altura e peso é diferente de nulo A gente chama o MC Calculator Quando a gente chamar ele A gente tá pegando aqui Fazendo o Replace E tá setando o MC, correto? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente fazer o cálculo aqui Nós vamos pegar o resultado Esse resultado calculado E setar dentro do nosso IMC List Então, nós vamos fazer uma pequena mudança Que devemos fazer o Return E já ser o nosso setlist Nós vamos pegar esse cálculo Que a gente faz aqui Que é a altura vezes a altura Dividido por peso E nós vamos passar numa const aqui, ó Quer ver, pessoal? Assim, ó Aqui acho que tá faltando o fechamento, né? Legal Ok O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar um Continuar Vamos fazer um let aqui Total IMC Certo? Nós vamos guardar aqui Por que a gente vai guardar aqui? Porque daí eu posso reutilizar Esse MC pra setar E aí a gente vem aqui E faz aqui Um set IMC List Set IMC List E eu vou falar o que Pra esse set IMC List? Eu preciso adicionar No meu array Aqui do meu state Certo? Que eu vou fazer o meu MC List Então eu vou passar aqui O nosso array Que eu quero aquele Set pra gente ir lá E como é que eu faço Pra setar Adicionar um item Dentro de um array Do meu state Então eu passo Três pontinhos aqui Passo o array Que eu quero Setar E eu vou passar Um JSON aqui Com as informações Que eu quero adicionar Naquele meu array Certo? Opa O teclado foi errado aqui Então o que eu vou passar aqui dentro? Eu quero adicionar um JSON aqui Que pra cada Adição Ele vai ser Um item aqui dentro Desse meu array Então eu vou falar aqui O meu ID Que a gente vai usar No nosso flat list Quer dizer Pra cada item que eu adicionar Eu quero colocar um ID E como é que a gente vai inserir Um ID único aqui? Eu fiz uma forma aqui Pra gente Pegar Uma data única Que é Data em milissegundos Acho que desde De 1970 Então De 1970 pra cá Ele pega a data Em milissegundos Então ele sempre vai ser Único a cada inserção Por que a gente vai precisar De um ID único? Porque o flat list Por padrão Pede pra gente passar Um keyboard lá Que é uma chave única Pra cada dado inserido E assim a gente consegue Ter uma chave única Isso é pra quando a gente não tem Vamos supor Se a gente estivesse trabalhando De uma API A gente poderia ter um ID único Pra cada inserção Aqui nós vamos criar um ID único Pra cada inserção Que a gente tiver Então nós vamos passar Um get time Que vai pegar pra gente A data em milissegundos Então aqui ó ID new date Ponto get time Ele vai pegar a data em milissegundos E o próximo O próximo item do nosso Que nós vamos adicionar aqui É o MC Então Então quem vai ser o nosso O nosso total IMC Então total IMC Ok E agora beleza Ele vai setar No nosso set list Um ID único E o valor do nosso MC E depois que ele fizer isso O que que eu preciso E não posso deixar de fazer É dar o nosso set IMC Então E nosso set IMC Agora Vai ser o nosso Total IMC Correto Com o total IMC Agora sendo setado Nosso set list E sendo setado No IMC O total IMC A gente já tem Essa função IMC Calculator O que que ele tá falando aqui Ele tá reclamando De alguma coisa aqui Vamos ver Aqui ó Tá reclamando Que a gente não tem Esse carinha aqui Tá certo Então ele tá mais aqui ó Vamos salvar agora Agora pra voltar a funcionar Beleza Agora foi O nosso peso né Então tá sendo dividido Por altura vezes altura E ele fecha aqui Então a gente tava com A mais aqui Ok Então ele vai setar O nosso set IMC list Passando um ID único E passando IMC total E depois o nosso set IMC Vai ser o nosso Total de IMC Beleza Então quando a gente calcular Que agora nós já vamos ter a lista Tendo essa Essa lista de IMC Com ID único Total de IMC Nós precisamos fazer O nosso próximo passo Que é implementar O nosso flat list Então vamos lá embaixo aqui Nós vamos implementar ele Dentro aqui agora Do nosso Aqui abaixo né Dentro do nosso view Então quais são as propriedades Que o nosso flat list Tem que ter Por padrão A gente monta o flat list Chamando aqui o flat list E dentro do nosso flat list Ele aceita algumas propriedades Nós vamos passar um style Aqui pra ele Pra gente já ter um Um estilo aqui né Que nós vamos criar lá Dentro do nosso arquivo CSS E vamos passar aqui Como lista IMCs Então quer dizer List né A gente pode passar aqui Como list IMCs Tá bom Então a gente pode passar O style aqui Outra informação Que a gente precisa passar É o nosso data Então dentro de data Tudo que a gente colocar aqui Vamos supor Que eu colocasse aqui ó 27.66 Então eu poderia ter Uma outra aqui Vírgula né 25.66 Tal Vírgula Então o que Que eu tô passando Pra ele aqui Eu estaria passando um array né Então ele vai aceitar Um array de informação E o array vai sempre Dentro de data No flat list Só que como a gente já tem Lá em cima Um array O que que a gente vai passar Nós vamos passar Um IMC list Né Que é esse carinha aqui ó Que tá dentro Do nosso state Então nós vamos passar O nosso IMC list Que tá sendo Construído aqui Toda vez que a gente chama IMC calculeito Pra dentro De IMC list Então a gente já vai ter lá Tá Quando a gente calcula Pra que a gente possa pegar Sempre o último Em primeiro aqui Vamos colocar um ponto reverso Pra gente poder É Ter sempre O último que calcular Então se eu calcular Aqui agora For adicionar Nossa lista Ele vai sendo adicionado Ele vai vindo pra baixo né Então quando eu adicionar aqui Beleza Ele vai sendo adicionado É Sempre No último né Então posição 0 Posição 1 Posição 2 Posição 3 E ele vai ser montado Aqui Pra que a minha posição 5 Por exemplo Pra não ficar aqui embaixo Eu coloco o ponto Reverse Que aí ele vai começar Do último item do meu array 5 4 3 2 1 0 Tá bom Então o data Ele recebe um array A informação que você quer exibir Sempre aqui Outra informação Que o flashlist Espera receber também É uma propriedade Chamada RenderItem RenderItem Que que esse RenderItem faz? Ele vai Renderizar pra gente Ele vai passar pelo nosso A gente precisa colocar dentro de chaves Aqui Ele vai passar por dentro do data Pega pra cada item do data Que a gente tiver O que a gente colocar aqui dentro Então vamos colocar um return aqui Ele vai retornar pra gente Como se fosse Um componente mesmo E agora eu posso criar aqui Vamos criar um text Text Certo E agora Pra cada item do nosso data O RenderItem Vai dar esse return Que a gente colocar aqui dentro Então a gente vai colocar um text Com o nosso Result.mc do item E um outro text Com o nosso Result.mc Tá bom? Então a gente vai falar O resultado.mc 23 e 45 Então a gente vai colocar aqui Então pra cada item Pra cada item do meu data Então é um array Então a gente vai ter o 0 O 1 O 2 Ele vai colocar aqui O que que vai nesse primeiro então? No primeiro texto A gente vai ter o nosso Item .imc Certo? Por que item mc? Porque imc É o valor que a gente tá passando aqui Imc E id Certo? Esse é o imc O item mc É o primeiro que vai aqui E dentro desse text Né? Antes ainda Eu vou passar um outro text aqui Que eu vou dizer pra ele Olha Imprime pra mim aqui dentro Resultado imc Imc É igual Certo? E ele vai exibir o nosso text imc Beleza? Então é isso que ele vai fazer Pra cada imc Ele vai concatenar Aqui pra gente A gente pode até passar direto aqui Não A gente nem precisa ter dois text aqui A gente pode passar direto aqui Pra cada um E ele imprime o nosso text imc Ok? Eu acho que aí já fica Pra cada um desses aqui A gente imprime Um estilo diferente Vamos lá testar então Pra ver se tá tudo funcionando Vamos pra hora da verdade agora Né? Faltou a gente passar uma propriedade aqui Dentro do render item Que é o nosso Key extractor Então Aqui dentro A gente pode Dentro do nosso Turn ainda Ter mais uma propriedade Que é o nosso Key Vamos lá Key extractor O que que Essa propriedade fala? Pra cada item Que você vai imprimir Né? Ele vai pedir pra gente Colocar uma chave única Então a gente vai passar aqui dentro O item, né? Então pra cada item Qual que é a chave única Que eu quero Que ele use aqui dentro Opa A gente vai passar aqui Então pra cada item Eu quero que você Usa item Ponto ID Que é quem a gente Tá setando aqui no nosso No nosso Dentro do nosso MC list O ID Então pra cada item Nesse nosso Array Ele vai setar o MC E ele vai setar o ID Que vai ser sempre único Vamos dar um console Log aqui Pra gente Entender o que tá acontecendo A gente pode vir aqui E dar um console log Console.log Vocês vão ver Sempre sendo impresso Um ID Diferente Console.log Certo? E aqui no nosso Flat list A gente vai ter o Key Extractor Tá bom? Bem tranquilo, né? Sempre o flat list Ele vai ter essas propriedades Tá bom? Vocês vão ver que é Muito tranquilo De implementar A gente pode até passar aqui Fechar nele mesmo aqui Fica até mais limpo Aqui o nosso código É bem tranquilo De implementar Eu vou salvar Aqui agora Espero que não dê nenhum erro Eu acho que agora Vai tá tudo ok Tá sem estilo ainda Mas vamos testar Pra ver se tá funcionando 1.75 80 Beleza Ele imprimiu Pra gente aqui Só que agora A gente precisa Pôr um estilo Nisso daqui E aí a gente precisa De fato Ter mais um text Eu tinha pensado Em ter dois text Justamente pra isso Pra poder estilizar A gente precisa De fato Ter mais um Mais um estilo Aqui Então vamos Só adicionar Mais um text Aqui Porque eu quero Estilizar ele Eu quero que esse meu Result MC fique maior O número Pode ficar maior Mas eu quero Dar um destaque Pra cada um deles Então o que a gente vai fazer Vamos manter Como a gente tava fazendo Lá A gente vai adicionar Um text For aqui Só pra gente Poder ter um estilo E vamos adicionar O estilo Beleza E a gente passa Agora o nosso Result MC pra cá Certo E agora a gente Adiciona os estilos Aqui eu vou Querer ter um style Que vai ser Pro nosso item .imc Tá Então a gente Vai chamar aqui Styles .result Que vai ser O nosso result IMC IMC Item Então nós vamos Colocar aqui E aqui dentro Pro nosso Pra gente ter um estilo Separado Pra esse Style Específico Pra esse result Então a gente vai ter um style Específico Pra esse result Aqui dentro Style .stiles . A gente vai passar Que vai ser o text Do nosso result Dem etc .remc 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 Da nossa lista E agora lá dentro a gente já pode Então fazer os nossos estilos Tanto o estilo da nossa lista Quanto esses estilos Para que a gente possa ter uma cor Diferente aqui, dar um destaque Vamos abrir o nosso style E aqui no final Agora a gente vai começar a implementar O nosso estilo Certo?